Magno Douglas Gomes, de 26 anos, foi preso neste trecho da Avenida Conde da Boa Vista, no centro do Recife, um local bastante movimentado e próximo a um shopping center. De acordo com os agentes do grupamento tático operacional, o suspeito estava com uma pequena quantidade de maconha. Eles disseram ainda que o entorpecente era comercializado. O suspeito foi levado à central de plantões da capital. Os agentes disseram também que ele vendia drogas há pelo menos 10 meses. Com o preso, foram apreendidos R$ 788. Ele negou que o dinheiro tivesse sido faturado com tráfico de drogas. Ele informou que vendia água mineral, já foram feitas várias ligações para o celular dele, o pessoal pedindo garrafões por R$ 10,00, a linguagem usando o garrafão, mas isso é uma maneira de diblar o policiamento e dizer que por trás disso aí é o entorpecente que ele queria vender. Obrigado. 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 Obrigado.